Fala pessoal, bom ou não? Estamos aqui hoje mais uma vez no nosso podcast, videocast Aprendi com Papai e hoje estamos no nosso quadro Fala Comigo, discutindo sobre um tema muito importante, sobre a questão da doação de órgãos no Brasil. Esse tema, assim como todos os outros, vem sempre de sugestões que os alunos nos enviam no aprendicompapai.gmail.com Sempre que tiver um tema que você quiser, que a gente traga para vocês uma discussão muito completa com dados, propostas de intervenção e argumentos, entre em contato conosco que a gente vai resolver tudo para vocês, beleza? Primeiro, a respeito da questão da doação de órgãos, é importante que você, como aluno, perceba que ela é algo muito importante, isso seria obviamente a sua tese, e mesmo sendo muito importante, muitas vezes nós não temos a quantidade suficiente de órgãos e muitas pessoas ainda no Brasil acabam morrendo por essa questão, porque é extremamente problemático. É interessante que na sua argumentação, você levante que uma das principais causas dessa ausência de órgãos tem relação principalmente com um grande tabu social acerca desse tema. É muito difícil, por exemplo, que o brasileiro como um todo discuta ou converse até mesmo sobre a questão da morte. Se o brasileiro já tem dificuldade para conversar sobre a morte, imagine então para falar a respeito da doação de órgão. É interessante que a gente saiba que no Brasil a questão da doação de órgão só pode ocorrer caso haja o consentimento da família. E o que é muito comum? Se o parente não avisa a família que aquele órgão poderia ser doado, é comum que a família fique bastante receosa e, de fato, caso ocorra uma morte cerebral, ela acaba não autorizando a doação desse órgão, que é muito ruim. Outra coisa que faz com que ainda haja muita falta de órgão é em relação com os mitos que envolvem esse tema. Algumas pessoas têm ideias completamente erradas, como o órgão vai ser retirado antes que a pessoa tenha morte cerebral. Muitas vezes as pessoas irão forçar para que haja essa morte cerebral o mais rápido possível somente para retirar os órgãos. Tem alguns mitos que não fazem muito sentido e que ainda permeiam a sociedade brasileira como um todo. É interessante que a gente perceba que no Brasil temos um aumento do número de órgãos que têm sido doados. A situação está melhorando. Daqui a pouquinho eu vou te falar até porquê. Mesmo com essa melhoria, você concorda que eu não posso dizer que a situação está completamente resolvida? Não está de fato. Ainda tem muita coisa para melhorar. Mesmo assim, é interessante que você saiba que o número de doadores efetivos de órgãos no Brasil... É importante que você saiba que no Brasil nós tivemos, no ano de 2015, um recorde histórico no número de órgãos doados. Foram 2.983 órgãos, de acordo com dados do próprio Ministério da Saúde. É muito legal a gente saber que isso tem melhorado, mas infelizmente ainda não está tudo completamente resolvido. Não sei se vocês sabem, mas caso não saibam, vocês podem até colocar no texto que um dos principais problemas relacionados à doação de órgãos no Brasil era a falta de aeronaves para fazerem o transporte desse órgão. É curioso saber que no ano passado o governo Temer fez uma determinação de que sempre tivesse uma aeronave disponível para doação de órgãos para o Sistema Único de Saúde. Isso fez com que no Brasil o número de doação de órgãos aumentasse consideravelmente, principalmente essa doação de uma região para outra. O que tem sido extremamente positivo. Mas, como sabemos que essa situação ainda precisa e pode melhorar muito, precisamos, obviamente, de propostas de intervenção. Uma das propostas mais interessantes seria que a gente conseguisse ter propagandas feitas ou por ONGs ou pelo próprio Ministério da Saúde tentando desmitificar a questão da doação de órgãos. Tentando mostrar, por exemplo, que as preocupações relacionadas à tentativa de antecipação da morte, as preocupações relacionadas à maneira que esse órgão seria retirado, que todos esses mitos sejam extraídos completamente da cabeça dos cidadãos para que eles consigam pensar com mais carinho a respeito desse tema especificamente. Além disso, é importante que haja um maior debate sobre esse assunto nas escolas, principalmente nas aulas de Ciências e Biologia. Isso pode acontecer por parte do próprio Ministério da Educação, colocando esse debate como algo obrigatório na grade curricular, o que seria extremamente positivo, tanto para a educação como um todo, quanto para os alunos. Além disso, é muito interessante que o governo federal promova, nas mais diversas cidades, palestras e rodas de discussão a respeito desse tema, de forma que a população possa conversar mais sobre esse tema de uma forma bastante clara e interessante para toda a população brasileira e de uma maneira geral. Ok, pessoal? Agora você pode preparar, escrever sobre esse tema, fazer a redação mais linda do mundo e depois me manda notícia. Não só notícia, mas caso você queira saber mais sobre um determinado tema e se você achar que eu posso trazer essa discussão aqui no Fala Comigo, mande e-mail no aprendicompapai.com.br Beleza, pessoal? Um grande abraço! Um grande abraço!